salve salve meus amigos do canal games imperdíveis aqui que eu te falar é o fazendeiro tael e o youtube tael aqui com o colheita feliz mais uma vez estamos aqui com o colheita feliz galera vamos que vamos aqui continua nossa série que está muito interessante a galera tem apoiado a galera tem ajudado tem deixado seu like tem deixado seu feedback eu ainda vou trazer galera conteúdo de colheita feliz no modo celular tem muita gente está com dúvida não está conseguindo jogar no celular é bem simples que está funcionando através do navegador por fim no celular porém alguns estão falando que não está conseguindo talvez seja porque está na versão celular lá no aplicativo lá navegador vocês precisam colocar no modo desktop que é o modo de pc só funciona em versão pc então vai lá por fim na configuração lá e coloca na versão de desktop e vocês vão poder jogar o que é uma versão do computador beleza então enfim vamos aqui o nosso prêmio diário estamos jogando aqui o colheita feliz do orkut é o único que tem no momento né e vamos escolher aqui o que a gente vai ganhar hoje vai ganhar a gente ganhou esse pé aqui mas nem sei que é isso é um pé de esmeralda tá em mandarim é que a gente não sabe o que é e é isso aí como sempre os galos participando nossos vídeos né cara aqui aqui é roça mesmo cara aqui não é na cidade não a gente está na roça e tá aqui vocês podem ver que aqui vai aparecer a colheita que a gente for fazer a gente for plantar por exemplo a gente plantar esse bagulho mandarim que a gente acabou de ganhar nos prêmios diários então é isso aqui tem o trigo né pra gente colher mas eu quero aqui salientar né cara pessoal aqui que me adicionou no orkut e que é meu amigo aqui né vamos conferir aqui como é que está a colheita deles ó eles meio que abandonaram aqui a colheita eu vou aqui dar uma colheita aqui né que nem sei que que é isso não aparece ó não aparece que que é mas vamos tentar colher não há nada para roubar nessa terra ué então porque que tem ali o porque que tem a estrelinha ali né que eu entendi nada enfim tá aqui galera ó aqui está a planta as plantações aí da nossa amiga neuza a nossa amiga neuza aí plantou tá bem bonito jardim dela tá bem brilhoso né tem um que eu já falei louco que querendo me chifrar enfim cara bem interessante aqui a as plantações né a fazendinha aqui da nossa amiga a nossa amiga neuza ao sair deste matinho praga claro que ninguém vai fazer isso essa é a famosa fruta colorida que eu já postei aqui no canal em vídeo isso aqui eu acho que é acho que a maçã né parece ser maçã e temos aqui uma outra planta porque cara o mundo dessa versão do colheita feliz é que tá tudo em mandarim que não dá para saber de nada e aqui temos peixinhos dela né cara ó ainda tá sobrando alguns ainda para a gente tentar pegar será que a gente consegue pegar a gente conseguiu pegar que os peixinhos dela e do nosso dela no nosso amigo guilherme salve para o nosso amigo guilherme e aí temos aqui o cleiton também né cara o cleiton Gonçalves aqui tem a plantação de milho né visivelmente que parece um milho rabanete as coisas simples né cara aqui ó não sei se é tomate esse aqui é tomate então é isso daqui é a fazenda dos nossos amigos aqui do arco se você quiser me adicionar que jogar comigo só mandar convite que eu vou aceitar toda vez que eu vou entrar aqui eu vou aceitar que eu não vou mandar convite para ninguém porque eu não sou de ficar muito em rede social no caso no arco se né ainda mais que ele não está como antes não está virar a pessoa as pessoas estão lá no facebook não quer sair do facebook com o arco se então ele não vai engrenar quem sabe mais futuramente assim como a mão de hoje ele explodiu de audiência ele ele está no auge quem sabe o arco volte ao auge dele lembrando que isso daqui é uma versão brasileira né cara então enfim vamos lá galera vamos que vamos aqui fazer a nossa colheita do trigo né e do peixe que a gente tinha falado no último vídeo agora eu te pergunto como faz sentido isso cara esse negócio de peixe plantar uma semente de peixe não faz sentido então vamos aqui colher ó e ele vai dar mais vocês podem ver aqui a condição excelente daqui a seis horas vai ter a segunda colheita e esse espaço aqui vai ser só para esse peixe né aqui pra liberar o espaço quero liberar espaço né pra poder pra poder plantar mais não precisa de 10 mil gold e precisa de nível 5 enfim vamos aqui fazer a colheita de trigo será que a gente vai subir de level né cara vamos ver se desculpa o nível ali é mas é muito difícil cara vai demorar um pouquinho pra gente o parque a gente não joga muito né joga mais quando a gente está gravando e tá aqui galera vamos fazer uma outra plantação aí um deixar pronta que a plantação e vamos vender também daqui a pouco a gente vai dar uma olhada no rancho a gente vê que aqui é pra gente vendeu como vender na gente colheu na verdade não é trigo não né galera é arroz então me perdoem parece trigo mano e aqui a gente vendeu dinheiro tem negócio é leve né cara negócio é um nível ali que a gente não tem muito de negócio desse aqui da gravação enfim vamos lá para o rancho galera em seguida a gente faz a nossa em seguida a gente faz a nossa plantação ele não sei que tem pra gente plantar diferente vamos tentar ver lá você tem alguma coisa diferente para o nosso nível e demora muito para subir de nível aqui porque não tem muita gente jogando aqui né cara seria interessante aqui temos o prêmio diário de vez em quando a gente ganha um bicho novo aqui a gente ganhou um que é isso mano isso é um pinguim cara um pinguim com uma pera que doideira mano aqui tem como a gente colher do do colher que dá do coelhinho né corrido com sucesso não sei se tem como colocar forragem seria bom de comprar forragem não sei se acho bem bizarro essa versão tá muito estranha é um pato galera olha só não parece um adicionado com sucesso ninho é um pato velho de impressão que é um pinguim e materiais aqui a forragem não sei se como comprar que isso é um cristal laranja a área material ali é para guardar que está deixado por animais selvagens já que a gente ganhou esse esse item né cara eu ver que a loja galera eu tô querendo a forragem isso aqui eu acho que a forragem vamos tentar comprar vamos tentar comprar forragem vocês podem ver que a forragem tá bem cara né mas é que essa quantidade também seria absurdo insana vamos colocar 11 coloque tudo na máquina de alimentação vocês vão ver que tá tá lá ó tem que sempre que colocar essa forragem porque é um alimento aí para o rancho né os animais estiver aqui não sei como é que o pato come folhagem mas beleza ali tá um pato de alho filhote a gente vai aguardar ele tá ali com ovo ali meio que chocando 10 horas 10 horas para o bichinho nascer agora a gente vai voltar para a fazenda não sei se a iluminação aí minha tá boa galera porque eu fechei aqui o a janela para ficar muito claro né e não sei se vai ficar com essa é a iluminação a ficar boa e pra vocês mas se vocês quiserem jogar comigo galera manda um convite falar no acústico custa nada você digitar a nato nael ricardo e me encontrar porque é fácil de me achar eu tô com a logo do meu canal aqui do games imperdíveis é uma bola e um g no meio é um g1 e então vai lá em uma adiciona beleza essas vão poder jogar comigo a gente vai na loja agora com o pai sementes a gente vai ver o que tem né cara de deixa eu ver que eu temos aqui as comuns e as orgânicas orgânicas é que a gente tá é para plantar ele precisa de leve muito alto podem ver que nós temos essa tal de a a gerberi né cara mas é tudo leve o cinco vocês podem ver ó a maçã orgânica normalmente o cara ele semeia isso já temos aqui os comuns cenoura né mas por level 2 tem pouca coisa pode ver tem trigo arroz e só velho e só tem que subir de nível para conseguir colocar essas outras coisas isso aqui eu não sei o que é o número da sorte 2 ele não rende tanto né cara não deve render tanto a renda esperada 378 é a mesma coisa dos outros não tem muita coisa então é isso pessoal a gente vai plantar alguma coisa diferente se bem que maioria a mesma renda vocês podem enviou nós temos a plantação de cenoura com relação de grama nossa sem sentido algum ea couve chinesa que parece é a couve chinesa aqui né que parece com o repolho a gente não tem nem idéia de que colocar é porque a gente quer subir logo de nível para colocar outras coisas a gente vai colocar seu número 2 aqui mesmo sem sentido nenhum a gente vai colocar ele a gente consegue comprar aqui a gente comprou então o número da sorte 2 plantando número mano que viagem é essa mas vamos plantar que o número e vamos ver qual é o resultado disso né a gente ganha dois de xp a cada semente plantado podem virar agora aguardar né cara demora que uma hora demora duas horas para crescer vai ser bem rápido essa colheita desse número 2 então vamos ficar no aguardo e foi isso aí pessoal se você gostou desse vídeo já sabe deixe o comentário em baixo se você é novo no canal e veio pelo colheita feliz inscreva-se para acompanhar a nossa série do colheita feliz está postando vários conteúdos de colheita feliz aqui qualquer dúvida deixe nos comentários a gente vai estar respondendo e é claro não se esqueça do seu joinha para continuar nossa jornada aqui como fazendeiro no colheita feliz e até o próximo conteúdo pessoal aqui do games imperdíveis galera é o e e o e o o e o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL